Sabe como é né, eu me entreguei pra ela, fiz de tudo por ela, até acho que me apaixonei por ela, mas na realidade eu acho que era coisa de momento, coisa momentânea, que depois de um dia ou outro passa, e não é que passou e foi mais rápido do que eu esperava, sabe que que nós gosta mesmo, aí, dinheiro, mulher, barola, whisky, festinha, privada, tem que ter mais de vinte, dinheiro, mulher, barola, whisky, festinha, privada, tem que ter mais de vinte, arsenal de arma, calibre, alto, poder de fogo, coleção de carro, apelei, comprei de todas as coisas, como eu vou sofrer, se no contato tem várias coisas, eu já peguei, aumenta o nível, que era atriz da gold, ela manda uma foto, da lingerie combinando com a unha, eu já respondo na hidromassagem, mando um vídeo na minha cobertura, logo em seguida, ela manda um áudio, saiba tô indo, tá eu e mais duas, não pode vir bebê, que tá liberada na portaria, dinheiro, mulher, barola, whisky, festinha, privada, tem que ter mais de vinte, tem que ter mais de vinte, tá ligado? Destaque entre as vanguadas, na ponta da língua travas, meu vulgo é tipo chiclete, sempre na boca das pavos, dormi tem gosto de nada, vivo, faço conteúdo, de tarde é só lazer mais amplo, um rolê noturno, onde encontra as turbinado, onde encontra revoado, uns otários carbo, sempre pago, mas eu que como de graça, seleciona cilindrado, tanque cheiro e meu panhão, ai Tiaguinho, real de sempre, caipirinha de limão, meu horário tá marcado, no Yaco dá um talento, penteado, disfarçado, no pezinho pigmento, eu gosto é de viver, de curtir, de extravasar, pra quando os filhos crescer, ter história pra contar, deixar elas escolher, com quem elas quer ficar, eu de quebra, faço a merda, no olhar vou te ganhar, tem com a bunda aqui pra mim baby, que eu vou te botar, mexendo com esse corpinho, vou te colocar, tem com a bunda aqui pra mim baby, que eu vou te botar, mexendo com esse corpinho Vou te colocar, vou te colocar, baby Vou te colocar, vou te colocar, baby Vou te colocar Vou te colocar no seu lugar, tá ligado? Tá ligado?